Salve, salve, amigos! Bora pra cima aqui, já começando com esse Mbappé? Talvez não, né? Vamos começar de outra maneira, com o seu like. Já pra deixar aquele momento gostoso entre nós, tá ligado? Já deixa o likezinho, então, e também se inscreva no canal. Acho que eu vou pegar o Pires, meio campo esquerdinho, deixei lá no cantinho, não quer guerra com ninguém. E vamos lá atrás das cartinhas de aniversário que saíram aí da última sexta-feira, a gente já conseguiu algumas. Saíram também icons de aniversário, tá? E a gente já conseguiu também Jairzinho e Rui Costa. E olha só, falando no aniversário, temos o Miller. Uma cartinha boa pra ele, pô. 5 de fintas pro Miller? Bom demais, né? E aí tem dedicação no ataque alto e na defesa também. O homem é um motorzinho, essa é a verdade. Tem tudo ali em 80 pra cima, tirando defesa e físico. Uma carta boa, uma carta boa. E agora o lado direito, o que a gente consegue? Será que vai vir algum icon de aniversário hoje? Será que vai vir o Ginolá, o cara que não gosta do canal? A gente tem o primeiro hater oficial. Quer dizer, a gente deve ter muito hater. Assim, o primeiro hater de cartinha oficial é o Ginolá que não aparece aqui de jeito nenhum. Vem cá, Werner, Asensio, Millic, Joselu ou Lukaku. Asensio, é uma cartinha... Não, peraí. Se bem que esse Werner aqui, ó, corre muito, né? Tem um ataque ali interessante. 94 de ritmo, 84 de finalização. E aí tem o Marcos Asensio que também é uma cartinha boa. 4 barra 4, dedicação alta. E agora? Quem você escolheria aqui, gente? Vou pegar o Asensio. E vamos lá, os caras que vão cuidar da nossa volância. Já vem o Casemiro. O Casemiro nesse FIFA, o que ele tá aparecendo? Olha, não tá escrito. O cara vem sempre. Pode notar, sempre ele tá dando as cartas. O que é ótimo, porque ele é um baita jogador. E aqui desse outro lado, a gente tem o Philips e também o Brozovic. O Brozovic tem um de overall a mais, mas perde ali no ritmo. Ganha no passe, ganha na finalização, ganha na condução, ganha na defesa e perde no físico. E ele tem dedicação média, barra média. E ali a perna ruim dele é 5 estrelas. O Philips tem dedicação alta na defesa e aí me pegou mais nisso. Então, deixa o Philips aqui. Vamos lá pra zaga, gente. Tem que ser zagueiro bom pra me sustentar, porque eu sou ruim na zaga. Kolibali ou Skriniar? Esse Kolibali é bem apelãozinho, né? Tem um ritmo alto, defesa e físico. E aí, manos, o Skriniar quase empata com ele. Quase empata com ele, né? Vamos pegar o Kolibali. Agora, poderia vir o Van Dijk Tote. Tentei chamar, mas não teve jeito. Vamos botar o King. Cara, o Van Dijk Tote, ele é tão bom no jogo, que ele joga sozinho pra você. Você não precisa nem controlar. Ele vai bloquear os chutes do adversário. Ele vai fazer tudo. Nossa Senhora, Theo Hernandes. Theo Hernandes tinha até o Cancelo e o Nuno Mendes ali, mas Theo Hernandes, ele tem o seu espaço garantido aqui nesse canal. E aqui a gente vai pegar o Walker, que apesar de ser a cartinha tradicional dele, é muito boa. No gol. Eu sabia que ia dar ruim em algum momento e foi no gol. Vou pegar aqui, velho. Esse goleiro que tem 77 de overall. A gente tem até que um time legal, precisava de um meio campo direito melhor. De resto, daria pra levar, e claro, o goleiro também, né? Vamos ver se a gente já tem sorte agora. Neuer. Nossa, Peter Cech. Que isso? Muita sorte, gente. Toma. Mais um iconzinho aqui pra nos dar alegria. Bora, vambora. Quem vem? Robertson. A gente já tem lateral esquerdo bom, né? Essa é a parada. Mancini? Deixa o Mancini aqui, então. Tem que ser um meio campo pelo lado direito bom. Cara, diferenciado. Ó, Nuno Mendes também interessante. Só que a gente já tem lateral esquerdo bom pra caramba. Veio mais um zagueiro bom, que é o Fofana. Esse Fofana aqui é bem interessante, né? Dedicação alta no ataque e na defesa. Tem um ritmo interessante. E tem o Dan Friese aqui, cara. Mas a gente já... E agora, velho? E agora? Deixa eu pegar o Dan Friese, então. Numa dessa a gente bota no lugar do Walker. O Walker é mais rápido, mais perde na defesa e no físico. Então, assim, acho que fica difícil pro Walkerzão ali. E agora, sim. Meio campo pela direita e começa a aparecer. Primeiro que vem é o Hernani. Hernani português, tá? Opa! Cinco de fintas? Rapaz, será que esse português é melhor que o CR7? A gente não tá sabendo. Joga no Rio Alve. Joga também meio campo esquerdo e ponta direita. E tem um ritmo e uma condução excelente. Deixa o Hernani aqui. Numa dessa é um cara subestimado e ninguém conhece, tá? É isso. Mas é meio campo direito. Vou botar o Correia aqui no time também. Também é bom jogador. Agora tava precisando de uma cereja. Tipo assim, uma cereja em cima do bolo. Um cara muito bom, tá ligado? Tá faltando isso alguém no ataque. Tipo um Pelé da vida, um Mbappé e Apelão. Um Mesematote. Aqui tem o Chiesa, cara. Esse Chiesa é muito rápido. Eu tô pensando em escolher ele. Tem o Quill também. Daria pra botar ele de meio campo ofensivo. Cara, vou pegar o Chiesa, vai. Deixa o Chiesa aqui e a gente vai seguindo. Ih, rapaz, que deu ruim. Que deu ruim. Vamos pegar aqui 78 Molina e vamos embora. Foco em coisa boa. Ih, rapaz, aí ó. Putz, acabei de pegar o Chiesa e me vem o Vini Júnior. Mais um jogador pro lado esquerdo. Como é que eu não vou escolher ele? Tem o Rafinha também que é bola pra caramba, hein. Olha esse Rafinha aqui, velho. 88 de overall. Dedicação alta, barra alta. 4 barra 4 também de fintas e perna ruim. E ainda tem 95 de ritmo. Ai, caramba. Que situação, velho. Odeio quando aparecem essas decisões difíceis. E ainda tem o Griezmann, tá? Que esse Griezmann é bem apelão. Olha aí. Olha ali, fintas e perna ruim, tá? Esse Griezmann é bem apelãozinho. Cara, vou pegar o Vini Júnior. Desculpa, não tem como. Não tem como. Não consigo. Eu não consigo. O Vini Júnior é muito bom. Sancho, 3 cartinhas. 3 cartinhas. Ih, essa reta final vai dar ruim. Já vi aqui. Tinha até o de bola, acabei não pegando ele ali sem querer mesmo. Fui seco no cara do lado. No Ciala, bom de bola. E pra fechar. Mais jogador pro lado esquerdo? Apareceu o ataque... Ah, não. Papão de novo não, cara. Esse maluco sempre aparece no Mano Ginolá, né? Cara, esse Mané é bom demais também, velho. Mas eu tô cheio de jogador pro lado esquerdo, né? Eu tenho ali o Pires. Tenho o Vini Júnior. A gente tem o Chiesa. O Rafa Marques é brabo. Esse Rafa Marques é brabo. Vai ser ele. Vai ser ele. E aí, cara, ele ganha a vaga X do Philips numa dessas. Deixa eu ver. Ele ganha na defesa. Ele perde no físico e perde no ritmo. Então eu vou deixar, acho que, o Philips mesmo. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. A gente vai jogar com esse time aqui. Porque eu quero testar esse português aqui, o Hernani, tá? O cara que não é reconhecido igual o Cristiano Ronaldo. Mas vai ser bom de bola igual ele. Pode ter certeza. Pelo menos aqui é o nosso jogo, tá? Aqui é o nosso jogo. Não tô falando de vida real, não. Vamos ver se o cara vai destruir. Vamos até pegar um treinador português aqui, ó. E agora temos o nosso... Resumão. Vini Júnior, Casemiro e Peter Cech. O Vini vai começar no banco. Mas eu tô com uma ideia aqui de fazer uma loucura. Vocês vão ver. Vamos pro jogo assim. Vamos lá. A bola começou com ele. Ele não viu o time dos caras, mano. Ó o Hernani, ó. Fala dele. Já deu uma pedaladinha aqui. Vamos, Hernanizinho. É bom de bola, hein. Aí tentou deblar aqui. Deu ruim. Boa. Tentou um passe. Passe. Ai, a Senso errou. O cara tá com o Ronaldinho gaúcho. É isso? Toma, Ronaldinho. Ó o Ronaldinho. Tá, ó. Acho que ali de novo desarmado pelo Walker. O Walker botando o Ronaldinho no chinelo. Quem diria. Ai, passei horrível. Ó o Theo. Esse sabe o que faz, hein. Só foi eu falar, mano. Meu passo horroroso. O Rodrigo e King. Pega o cruzamento. Aí o Walker de novo. Chega ali roubando. Aí, ó. Opa. Fala do meu Portugues agora. De novo ele, ó. Já deu uma escapada boa. Ele é bom, mano. É habilidoso. Foi pra cima do Ronaldinho. Tá com moral. Foi embora. Foi embora. Aí, ó. Ai, ai. Quase meteu o gol. O cara tá com o Lúcio também. Tá com o timão, pô. Ronaldinho Gaúcho. O Lúcio. E o Theo agora não deixa o Rodrigo jogar. Pô, bola. Será que o Pires vai pegar? Boa. Cruzou. Iai, ai. Mais uma vez o Walker roubando a bola do Ronaldinho. Ai, deu ruim agora. Metro a metro. No ataque. Na bola. Na bola. Na bola. Na bola. Foi na bola. Na moral mesmo. Foi na bola mesmo, gente. Deu um cartãozinho amarelinho ali, mas achei que foi na bola mesmo. Tá? O juiz pegou pesado pro nosso time. Ele botou Koeman na bola. O zagueiro... Ai, como ele tá cheio de ai, cara. O time dele tá bom demais. Que demora. O que ele vai fazer? Não tira que ele fez isso. Três horas pra isso, amigo. Opa. Opa. Papai nosso... Hernani. Habilidoso, bota na frente. Não é tão veloz, né? Só tem 90 de ritmo. Não é lento também, mas não é tão veloz como outros jogadores. Ô, Miller. Cara, é o Lúcio. Ele corre bem, mano. Tem que cuidar. Aí o Walker de novo. Tá jogando muito o Walker, mano. Ai, o que que eu fiz? Boa. Boa bola. Vai, Ascenso. Bateu. Nossa, como que não entrou? Era o Theo Hernandes, mano. Não. Acho que quem bateu foi o Ascenso e o Theo Hernandes ganhou o amarelo. Cara, vamos fazer o seguinte. Faz a loucura que eu falei pra vocês que eu ia fazer. Vamos botar a velocidade. Vai vir o Vini Jr. na ponta. A gente vai botar o Kiesa aqui no ataque. Porque também é rápido. Vamos improvisar o Kiesa, que tem uma condução. Tem uma condução boa. Tem uma finalização boa e uma velocidade boa. Mas ele não tem posição de ataque como secundária. Então a gente tá improvisando mesmo. Passamos zerado o primeiro tempo. Agora chegou a hora de brilhar, tá? Aí, ó. Aí, ó. Ai, que jogado nosso português, mano. Que pesaça do goleiro. Cruzamento. Vai, Kiesa. Federico Kiesa. Boa, Kiesa. Cruzou o Vini Jr. Ai, Kiesa. Que isso, mano. Doideira. Rapaz, o Walker não deixa o Ronaldinho jogar, mano. Impressionante. Tá jogando muito. Boa jogada. Kiesa de novo. Entrou bem. Ó o Hernandes. Ó o Hernandes. Ai. Ai. Vamos. Que isso, mano. O limite do limite. Ih, cara. Jogada do português ali. Achou o Kiesa e gol. O cara botou o time pra cima, hein. Boa. Boa bola no Miller. A gente vai tocando a bola. Boa jogada. Levantou. Ai, mano. O que se faz esse golaço? Mais uma vez o Walker tirando a bola do Ronaldinho. Aí o Kiesa tem espaço, hein. Ele é bom, mano. Valeu a pena ter botado ele. Felipe invadiu a área. Ai, quase, mano. Bora. Tirou. Mais uma vez o Ronaldinho sendo desarmado. Ó o Vini. Ó o Vini. Ai, já tinha passado pelo goleiro, mano. Já tinha passado pelo goleiro. Renane, nosso português habilidoso. Que isso. Vai levando. Ai, mano. Dale, Ronaldinho. Não tá tendo vida fácil. Foi nada. Cara, não foi falta de novo, tá. Boa, Vini. Jogadaça do Vini. Kiesa escapou. Ó o Hernani. Escapa. Vai, 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 Hernani. Vai, Hernani. Fala do português. Fala do português. Que golaço, mano. O português subestimado que ninguém conhece. Joga muito. Joga muito. Fala do homem. Camisa 10. Pura habilidade, mano. Hernani é o nome dele. Não é Cristiano Ronaldo, não. É Hernani, tá. Que golaço, mano. Ó o Vini aqui, ó. Boa bola. Vini. Vini. Nossa, golaço. Acabou-se. Adeus. Vai, vai. Ele vai desistir. Eu acho que ele vai desistir. Nosso time ficou muito bom no segundo tempo, mano. As substituições deram seta. É, rapaziada. Parece que ele correu. Já estava finalzinho da partida, mais de 80 minutos. E o nosso amigo português Hernani fez um golaço. Essa é a mais pura verdade. Caramba, mano. 11 finalizações contra uma só. A gente deu uma amassada. O Ronaldinho Gaúcho dele não se criou no jogo. Não se criou. O Walker marcou muito bem. Aí, mano, jogou muito o Walker, tá. Deixa eu ver aqui nosso amigo Hernani. Cadê, cadê você? Tá aqui, ó. Um gol, uma assistência. Essa é a E7. Parece que agora o reinado de Portugal vai pra outra pessoa. Hernani é o nome dele. Tamo junto, rapaziada. E até o próximo vídeo.